É o desespero de quem vive com vários salários em atraso. À porta da Moritex, em Pinheiro, os trabalhadores que pediram a suspensão ou rescisão dos contratos de trabalho estão concentrados para impedir a alegada tendativa de retirada de bens daquela empresa têxtil. Prometem esperar a que seja decretada a insolvência. Qual é o objetivo? Sei que estão aqui já há algum tempo. Sim, não ficámos à noite porque, pronto, achava que não valia a pena e de qualquer das maneiras ele não acha que não fazia isso, mas a partir de hoje vamos estar aqui 100%, porque como vê estão aqui dois caminhões para levar peças de estoque e isto pertence à firma, aliás o que ele quer levar é para abater numa dívida que tem perante um dos credores e está justo, primeiramente somos nós, não é? Ele já quer começar a levar as coisas daqui para fora. Portanto, vocês vão se organizar para o biquês, como é que vão fazer? Sim, em princípio é assim, vamos ver o que é que vai recorrer hoje, porque muito me engano está para sair qualquer coisa. A nível de, penso eu, que insolvência, qualquer coisa hoje vai ter que sair. Que informações é que vocês têm? Quer do sindicato, quer também da advogada que está a acompanhar este processo? Sim. Que informações é que vocês têm? É assim, nós já metemos o processo para insolvência, agora estamos mesmo à espera que ele saia. Enquanto isso, estamos aqui a ver se não sai mesmo nada daqui para fora. Em relação ao dia de ontem, ou se quisermos a tarde de ontem, há alguma situação que se alterou? Conseguiram chegar à fala com alguém da administração da empresa? Sim, ele veio falar connosco para nos dizer que a máquina que saiu ontem, que não era da firma, que era dele, mas não nos apresentou nenhum documento que aquilo que é dele. A máquina chegou a sair então? Chegou, a máquina chegou a sair, mas ficou tudo em auto registrado na polícia, aquilo está tudo registrado, que a polícia tomou a ocorrência disso. Portanto, agora não deixam, os caminhões que estão no interior não vão sair, de certeza? Sim, hoje estamos decididos a não deixar sair mais nada da empresa. Entre os trabalhadores há casais que vivem sem rendimentos desde o mês de Aprilo. A empresa laborava bem até mais ou menos ao começo deste ano. Foi que a partir daí começou a ter os problemas, atrasar-se nos pagamentos, com o estado do mês, um mês, primeiro era um mês, depois foi dois e agora é o terceiro, estão três meses. Portanto, começou a deixar de receber a partir de abril, mais ou menos? Antes, a partir de mais ou menos de janeiro, fevereiro, começou-se a atrasar. E a partir de abril é que começou a pagar meio mês, acabou por pagar meio mês, sim, meio mês e ficou a de ver o resto, até esta altura. João, mas para um casal é realmente complicadíssimo, não é? É complicado, é complicado, é complicado, como vocês sabem, isto é complicado, não é? Eu com a filha na universidade, a pagar propinas, claro, isto, fui obrigado a ir para a suspensão, suspensão no caso, no meu caso, rescindi contrato. Tinha-me a começar a entrar dinheiro em casa, porque é complicadíssimo, não é? Vocês compreendem que toda a gente compreende que não há hipótese. Foi praticamente obrigado a... Eles obrigaram-me com que eu e a minha mulher fizessem, portanto, esta parte de me despedir, não é? Isto passo, não passo a suspensão, há colegas que foram para a suspensão. Eu, no caso, rescindi o contrato. Pronto. Portanto, desde praticamente de abril que não entra dinheiro em casa... Minha, a partir do meio de abril, nunca mais me entrou um testão em casa. Sei que veio cá para penhorar os bens da empresa, certo? Sim, penhorar alguns bens do meu valor, que eu tenho direito, não é? Não vou levar tudo, vou levar dentro dos meus valores. O que é que lhe foi dito? De quem? Da empresa ou da... Da empresa e... Já não tenho informação nenhuma, que não me vão pagar nada, não é? Não sabemos quando é que vamos receber, portanto, e por isso é que fui para este, para o meio judicial, tentar recuperar alguma coisa que é meu. Uma situação que se arrasca há quanto tempo? E há muitos anos, já isto há bem alguns anos, agora, ultimamente, desde janeiro é que agravou-se muito, agravou-se muito isto. A situação dos trabalhadores da Moritex, que se concentraram à porta das instalações daquela empresa em Pinheiro, prometendo esperar até que seja declarada a insolvência.